Hoje Hoje pela manhã foram realizados os primeiros pousos de helicópteros da Força Aeronaval a bordo do Porto Helicóptero Multipropósito BHM Atlântico. Iniciou hoje a VSA, Vistoria de Segurança de Aviação, ao largo de Cabo Frio, com o objetivo de deixar o navio apto a realizar operações aéreas seguras com os helicópteros da Força Aeronaval. Nos vídeos e fotos divulgados pela Marinha do Brasil, aparece um UH-15 Super Cougar, um SH-16 Seahawk e um IH-6B Bell Jet Ranger 3, realizando o VSA no PHM Atlântico. Os primeiros pousos de aeronaves a bordo do novo Porto Helicópteros da Marinha do Brasil coincidiram com o dia da aviação naval. Haverá um desfile naval para a chegada do PHM Atlântico ao Rio de Janeiro no dia 25 do 8, com o início às 8h30 na Orla da Barra da Tijuca, percorrendo toda a Orla da Zona Sul, adentrando a Baía de Guanabara até a altura da Escola Naval. O PHM Atlântico deverá atracar no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro às 12h. Tizendo os sépitos. Tizendo os sépitos. Tizendo os sépitos. Obrigado. Obrigado. Olá a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui você tem mais informações e notícias. Adicione o nosso canal e clique no like. A C News, muito mais informações para você. A C News, muito mais informações para você.